A saudar todas as nossas irmãs e irmãos aqui presentes, nossas visitas também, e a saudar também quem nos segue através da internet. Desejar que possamos passar um momento agradável, recapitulando o que foi estudado durante a semana. Quem me conhece sabe que eu não venho para aqui estudar a lição connosco. Vimos aqui tentar recapitular a lição. O estudar é em casa. Mas estudar sem orientação também não interessa. Por isso vamos pedir a orientação de Deus para isso. E gostaria que orássemos juntos. Eterno e Santo Pai, é o momento de nós podermos perceber um pouco melhor o que Tu és e, sobretudo, como Tu és, como Deus é para cada um de nós. Obrigado pela oportunidade que tivemos em casa de poder perceber um pouco melhor o que é o nosso Deus, mas, sobretudo, ajuda-nos a criar um relacionamento contigo, relacionamento a esse que sabemos vai durar a eternidade. que te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Gostei muito da parte introdutória da nossa escola sabatina e agradecer a Ruth pela sua colaboração. Ela falou em memorizar a Bíblia. Alguém pode dizer de cor Neemias capítulo 12 versículos 1 até o versículo 22? São versículos pequeninos. Eu vou dizer, por exemplo, o versículo 19 tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras e diz o seguinte de Jóiaride Matenai de Gedeías Uzzi. Ei, que lindo. Tão bom. Eu penso... Boa. Boa. É uma boa ideia. Porquê que eu começo desta forma? Primeiro, para seguir a sequência da Ruth que me ajudou um bocadinho a começar a recapitulação da lição. Como creio que uma boa parte de todos nós também fiz o ano bíblico algumas vezes. Se calhar não tantas como deveria. E havia capítulos em mim e a nossa como costumam dizer alguns mas isto serve para quê? Estamos de acordo. Não tivemos todos mais ou menos este sentimento. Mas qual a importância disto? Oh, a maior parte das vezes era zzzz Era ou não? Começava na primeira linha e já estava no versículo seguinte. É tudo o mesmo. Passa à frente. Como dizia o pastor o pastor Rogério. É uma realidade. E então a nossa lição vem para este tipo de estudo. Tem alguma importância para nós a árvore genealógica deste ou do outro? Na nossa classe de moderadores o nosso irmão Tani disse o seguinte. recordou-se imediatamente recordou-se imediatamente de Mateus que faz a árvore genealógica de quem? De Jesus. Também me veio isso à mente durante a semana. Quando nós fomos estudando a lição veio-me à mente essa questão da árvore genealógica de Jesus. Tem alguma importância? Reparemos detalhes das pessoas que antecederam Jesus. Desde David até Jesus. No meio há uma mulher que nem por isso deveria ter lá o seu nome. Rab. No entanto está lá. Tem alguma importância? Eu gostaria que nós tivéssemos e depois no final vou usar uma ilustração que eu ouvi se não se não me lembrar recordem-me eu sou já como o outro que dizia estão dois velhotes a jogar golfe e um disse epá já estou com problemas da vista visto para onde é que foi a bola e o outro responde vi mas não me lembro eu já estou mais ou menos nesta fase também a caminhar para lá não é? Portanto se me esquecer digo ih aquela ilustração e a memória vai voltar se Deus quiser mas estes pequeninos detalhes fazem-me lembrar também algo que se passou na minha vida eu disse lá em baixo que não ia dizer mas tenho que dizer nós temos dupla nacionalidade e uma das nacionalidades que temos além da nossa portuguesa nós somos suíços e quando obtivemos a nacionalidade suíça o cónsul suíço que nos propôs obter a nacionalidade suíça diz dê-nos dê-me o seu livro de família que é isso que eu não conhecia pedia à minha mãe e a minha mãe envia uma cópia do livro de família então livro de família o que é na Suíça? Flano é filho de Flano e depois casou com Flano e deu este filho e a outra etc etc e fomos descobrir que afinal do lado da minha mãe eu tenho uma costela alemã já tinham reparado nisso sou de Cote mais ou menos isso estou quase com vontade de dizer atenção o novo Reich sou eu tenho costela alemã estão a ver o que a gente vai descobrir eu venho da Alemanha eu sempre estive aqui em Portugal e outros países ligados a Portugal o que é que eu tenho a ver com a Alemanha estão a ver o que poderá eventualmente mudar isto apenas para ilustrar o que se passou e é importantíssimo nós enquadrarmos outra vez toda esta lição no processo histórico do povo de Israel não nos esqueçamos disto quem foi o primeiro a sair da Assíria e voltar para Jerusalém para a zona para Israel sabem quem foi? Zorubabel Zorubabel levou atrás de si 50 mil pessoas 50 mil israelitas voltaram com Zorubabel chegam a Jerusalém e dizem o que? aqui o que é que nós vamos fazer aqui? vamos sobreviver com o que? se houvesse uma meia dúzia sem abrigo seria tudo estava completamente deserto e resolveram ir viver para o campo pelo menos aí podemos cultivar podemos sobreviver e podemos de novo reconstruir e reerguer digamos das cinzas não nos esqueçamos que o tempo deles de exílio era superior a 100 anos a primeira geração aquela que saiu de Israel o que é que tinha acontecido? praticamente morreu tudo agora só temos descendentes as tradições com os descendentes não são propriamente as mesmas dos ascendentes não é? não são propriamente as mesmas vai-se mudando e até no ponto de vista espiritual seguramente que o povo de Israel ao fim de cento e tantos anos que esteve no exílio já não pensava da mesma forma o seu relacionamento com Deus como aqueles que tinham sido levados cativos imaginamos ok a seguir vem um outro um pouco mais tarde Esdras que eu já ouvi Esdras vem com 12 mil são mais 12 mil e Esdras tem um objetivo reerguer recuperar a capital é um símbolo não só nacional mas um símbolo uma identidade do povo Esdras é um escriba é um homem intelectual é dos poucos que sabe ler e escrever na altura hoje é o inverso mas mesmo aqueles que dizem que sabem ler e escrever escrevem tão mal bom isto é um pequeno detalhe mas naquele tempo era um homem letrado e conhecia o que se tinha passado anteriormente sabia quais eram as tradições e os hábitos do povo antes estava escrito ele conhecia e quando vem ele diz mas calma aí e onde é que estão aqueles que nos vão dirigir no que diz respeito à parte espiritual onde estão os levitas onde estão os sacerdotes onde é que estão aqueles que nos vão dirigir em termos espirituais vamos à procura estão a ver a importância da árvore genealógica olha tu és levita sabias não poderia acontecer isto eu estou a imaginar e a tribo de Levi tinha um papel prioritário primordial em toda a sequência digamos do culto a Deus sabemos disso e arranja de uma forma ilustrativa meia dúzia deles e lá vão e vamos então reerguer o templo e foi quem fez a reconstrução do templo foi Esdras e agora chega o organizador o gestor daquele pessoal todo Neemias um homem habituado a lidar com autoridades com gente de poder e ele diz atenção eu quero levar não vamos muitos eram só mil e poucos não vamos muitos mas eu quero mais do que isso e o rei assírio diz olha quanto é que precisas toma lá dinheiro e vai e vai gerir isto à tua maneira e ele faz a reconstrução de Jerusalém como cidade estamos só a enquadrar um pouco no tempo e também no processo de reconstrução social e espiritual de todo um povo que já tinha passado e como é que eles sabiam do seu passado por estas informações genealógicas ora bem Deus foi contra o facto deste povo reconstruir e voltar a ser o povo que era seguramente não imagino que Deus terá ficado extremamente triste quando começou a ver o povo de Israel a afastar-se de forma gradual daquilo que ele tinha dito como sendo a forma de adorar e sobretudo de testemunhar aos outros o que era aquele que era o seu na nossa categoria hoje presidente da república que era o próprio Deus é uma teocracia quem manda é Deus Deus mostra qual é a direção ele é a autoridade máxima política social em tudo e era isto que Deus queria que este povo transmitisse conhecemos a história dos reis todos de Israel um pai que foi tenebroso mandou matar crianças os próprios filhos em sacrifício aos ídolos o seu filho achava aquilo tão horroroso que foi um dos melhores reis que procurou outra vez restaurar a adoração a Deus o seu próprio filho o filho desses que foi tão amoroso para Deus só fez as neiras Deus dizia puxa mas esta gente põe um pé para a frente dois para trás dá mais um à frente dá outros dois para trás o que é qual é a nossa vida hoje faça-me lá um desenho para ver se eu percebo o que é que nós fazemos hoje não é um pouquinho semelhante se não tão semelhante não é por acaso que toda esta descrição existe na Bíblia pode ser fastidiosa custa a ler mas a importância é aquela parte que vem a seguir na nossa lição o detalhe e então gostaria agora que nós conversássemos um bocadinho sobre detalhes mas gostava que vocês também fossem falando daquilo que pensaram ao longo da semana eu estou a falar sozinho não pode ser ninguém quer intervir imagina os ouvidos de quem estava em casa desculpem porque isto aumenta muito o som Deus interessa-se sim olha já te vão dar aí o obrigado isso serve para descansar-se um bocadinho obrigado os detalhes nós muitas vezes o ser humano passa ao lado de alguns promenores talvez porque não é organizado ou porque por este ou por aquele motivo sei lá uma desculpa qualquer porque não convém ou não convém também é verdade e aqui mostra aí há aqui um versículo logo nos primeiros versículos que me chamou a atenção dos detalhes que Deus dá alerta e eu estou-me a referir aqui ao número de facas quando quando portanto Esdras diz que havia 30 travessas de ouro mil travessas de prata etc e depois é referenciado 29 facas nem arredondou para 30 ou para 25 29 porque é o promenor é o promenor porque isto representa organização isto representa portanto o cuidado o cuidado que Deus dá às coisas mesmo às coisas mais ínfimas e isso é um alerta para nós até nos pequenos detalhes que nós devemos estar portanto com atenção com atenção não nos pode passar ao lado porque se há pequenos detalhes é isso tem todo o interesse portanto Deus quer nos dizer qualquer coisa sobre sobre esta lição esta lição a lição de aprendermos os seus detalhes muito obrigado Tony e Deus deixa detalhes para nós hoje não nos esqueçamos estamos no século 21 Deus deixa detalhes para nós na sua palavra não é por acaso que faz referência a Daniel capítulo 1 e capítulo 2 quem foi Daniel? um deportado como os outros levado jovem numa idade bem madura bem madura aquele homem não se esqueceu de como tinha sido como jovem de tal forma quiseram matá-lo e qual era a razão porque ele não queria o matar? porque orava a Deus diz? porque era fiel porque era fiel fiel a um compromisso que tomou com Deus orar três vezes ao dia e ela orava e não importava quem via orava porque? tenho um compromisso com o meu Deus estes pequeninos detalhes todos nós deveríamos ter e o que ele deixou para nós por exemplo no capítulo 2 de Daniel toda aquela estátua de Nabucodonosor a forma como ele interpreta e ele diz de uma forma muito clara eu gosto tanto deste versículo não sou eu que te digo mas há um um Deus superior e esse eu conheço e ele é que vai dizer o que é a história deste universo pronto isso é a história deixa estar Babilónia já foi estamos a viver como dizia uma vez o pastor um grande pregador estamos a viver as unhas dos pés desta estátua e sabem que hoje em dia já não se fala tanto de União Europeia como se falou fala-se mais da desunião Europeia do que propriamente da União Sónia agora um bocadinho o sumo da lição que eu retirei é que este povo perdeu tudo muitos anos de exilados mas agora nestes pequenos pormenores Deus vai mostrar-lhes que eles vão recuperar tudo ou seja até os bens materiais até aquilo que pertencia certamente ao templo de Deus que são detalhes importantes por isso às vezes nós na igreja já não sei onde é que está isto ou aquilo e deveríamos saber porque faz parte da igreja de Deus e depois a sua identidade como povo portanto esta questão das genealogias de tudo de onde é que eles vinham era muito muito importante porque a geração já era outra não é? se eles perderam tudo Deus vai mostrar que eles vão recuperar tudo e é exatamente este tipo de Deus que nos dá estes detalhes do final dos tempos nesta terra antes que ele volte e nós temos que ter muito em conta estes pequeninos detalhes não fazer disso com muitas vezes um motivo de pânico como se faz é antes um motivo de alegria se as coisas estão a acontecer da forma como estão a acontecer sabendo nós o que vai acontecer que é uma pedra que vem não sei da onde ninguém atirou que vai bater exatamente no ponto mais fraco da estátua tudo se desmorona e então cresce o novo reino o que é que nós queremos? vamos a Apocalipse vemos outros detalhes que nós temos é que viver nesse tal monte que vai crescendo só podemos ficar satisfeitos porque afinal como dizia a irmã Sónia ainda agora este Deus dos detalhes que de forma nenhuma abandonou o seu povo ele sabia perfeitamente que este povo iria sofrer como sofreu não era a primeira vez já tinha acontecido no Egito ok não era a primeira vez que isto acontecia o povo não tinha aprendido da primeira vez há uma segunda e como Deus da primeira vez não se esqueceu do seu povo mais uma vez não se esqueceu do seu povo o tal Deus de detalhes graças a Deus que ele é assim não se esquece das promessas que faz a cada um de nós e a primeira e grande promessa que ele faz a nós é que vais viver comigo quanto tempo? eternamente Tony desculpe queria interromper para digamos outro detalhe que é importante que vem no capítulo 5 portanto de Daniel sobre Belsazar aqui aqui em Belsazar quando ele perde o bom senso da santidade de Deus ao utilizar peças que estavam destinadas ao templo do Senhor dedicadas portanto a ele faz-me lembrar neste momento o que é que nós eventualmente podemos profanar no templo de Deus outros vasos que pertencem a Deus de uma forma irreverente e que muitas vezes sem saber por facilitismo nós podemos estar a provocar digamos algo em Deus que certamente ele não vai gostar porque falta-nos em determinadas circunstâncias o bom senso muito obrigado o irmão Luís também quer intervir pois com relação a questão dos pormenores eu estava até a dizer lá embaixo que ontem eu tive uma conversa com um amigo que estava a atacar a Bíblia com muita força e atacava mesmo com todos os argumentos que ele podia colocar e essa questão do Deus dos pormenores é importante primeiro o detalhe dos bens materiais que são inventariados eles fazem a questão de deixar claro que esses bens pertencem a Deus na verdade tudo pertence a Deus e aí eu tentava explicar e ele disse a igreja adventista traz uma explicação por parte da irmã White que é um detalhe importantíssimo Deus trava com Satanás um grande conflito nós somos os pormenores desse grande conflito os detalhes e o Deus detalhista é aquele Deus que está preocupado com cada uma das pessoas que aqui estão e ele dizia então por que afogou todo mundo no dilúvio e eu dizia preste atenção por que que você diz que Deus afogou todo mundo no dilúvio porque ele não ama ele dizia assim como é que um Deus que ama afoga todo mundo no dilúvio e eu dizia assim ele não afogou todo mundo preservou todas as espécies de animais e noé nós no nosso antropocentrismo temos a ideia de pensar que somos o centro do universo e não conseguimos perceber que Deus amava tanto que deixou preservou preservou o que a natureza os animais e deu uma nova hipótese para a humanidade também o mundo não gira em torno só do homem mas de toda a construção que Deus fez e nessa história não se pode esquecer que existe uma briga e Satanás que está aqui para minar os seres humanos não porque também se preocupa com os homens mas para atingir a Deus sim sim e este é que é o grande centro este conflito universal e nós como dizia o nosso irmão Luiz nós estamos somos digamos parte integrante neste grande conflito mas o interessante disto tudo também foi realçado já não me lembro creio que pela Sónia dizendo que apesar de tudo Deus não deixa Deus não deixa de se preocupar com aqueles que querem realmente ser salvos seja em que circunstância for foi no tempo do povo de Israel e ainda é hoje exatamente da mesma forma quantas vezes eu tenho a certeza de cada um de nós tem uma experiência para contar quantas vezes Deus não interveio de uma forma estranha então por que que não me aconteceu a lógica consequência de um determinado ato não foi um acaso é Deus que se preocupou mais uma vez comigo por exemplo eu poderia contar imensas histórias tive um acidente em África depois do acidente quis-me sentar no local onde eu estava eu não cabia o acidente foi à noite e eu quis fazer esse exercício no dia seguinte não tinha espaço então mas onde é que eu estive ontem? exatamente naquele sítio a única consequência foi fratura destes dois dedos e uma ferida aqui mais nada fui eu era a mesma pessoa e isto é um é um acontecimento na vida na minha e eu tenho a certeza absoluta que todos nós temos um testemunho pessoal para dar e é este Deus dos detalhes que continua a estar interessado em nós é este Deus dos detalhes que diz ao povo de Israel agora é momento de vocês voltarem para a cidade agora é o momento de se concentrarem outra vez de de novo procurarem restaurar aquilo que Deus tinha criado inicialmente uma teocracia o que é que acontece mais uma vez é sempre a mesma coisa o ser humano não aprende com os seus erros e não era só no tempo do povo de Israel como é hoje irmão White diz que a única coisa que ela teme é que o homem se esqueça daquilo que Deus tem feito por ele o homem ser humano cada pessoa por isso nós temos estas descrições e garanto-vos que eu fiquei a olhar a Bíblia de uma forma diferente depois desta semana comecei a olhar a estes capítulos de uma forma diferente realmente há um interesse muito importante em sabermos como Deus organiza o ser humano estrutura a mente de cada ser humano de forma a que ele seja louvado e por uma razão muito simples só porque ele é o nosso o nosso Deus o detalhe que o nosso irmão Tony também fez realçar de Daniel capítulo 5 o rei Belsazar não pensemos que isso era só no tempo dele ainda hoje nós podemos muito facilmente muito facilmente denegrir a imagem de Deus pela nossa atitude pelo nosso pensamento pela forma como os outros nos olham será que os outros veem Cristo em mim mas que Cristo tão feio eles são capazes de ver e quem é esse Cristo estão a ver que a lição gira muito à volta de algo que para mim foi aquilo que mais me chamou a atenção é que Deus apesar de tudo não se esquece de mim é muito mais fácil eu esquecer de Deus do que ele se esquecer de mim e penso que Deus quer que cada um de nós pense dessa forma e ele tem algo mais este povo quando decidiu voltar decidiu reorganizar-se como o povo espiritual que era também mais uma vez foi tendo sucesso junto dos outros povos foi mais uma vez impulsionado para algo que Deus queria de onde ele queria que não se tivesse desviado nunca e isto é mais uma vez aquilo que Deus espera de cada um de nós não desiste de nós e não pensemos que estou tão longe tão longe de Deus que agora não consigo voltar atrás ninguém pode pensar desta forma nunca estamos longe demais para que Deus não venha buscar-nos nunca sabem que isto podemos traduzir numa palavra muito curta muito simples quatro letras é fácil sabem de que palavra falam amor isto é um amor o amor que Deus tem por cada um de nós mas ele diz anda diante de mim com humildade o que quer dizer com humildade andar de gatas ser digamos troçado por toda a gente é isso que Deus quer humildade é isso não esta humildade é a minha relação com Deus sempre pensando que eu sou plenamente dependente deste Deus a minha independência é a dependência que eu possa ter de Deus independência do que é mau vivendo naquilo que é bom este é o apelo de Deus a cada um de nós como ele fez com o povo de Israel na altura e hoje ele quer fazer de novo connosco exatamente a mesma coisa e o apelo de Deus é esse humilha-te perante nós ou perante mim perdão perante mim e o facto de eu me humilhar perante Deus serei eu então exaltado no universo estão a imaginar imaginemos um pouco e eu ainda hoje vi esta cena vou contar-vos a estação de 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 comboios de comboios em Lyon França há um piano que está lá colocado ninguém dá grande importância a esse piano às tantas um moço senta-se ao piano ninguém reparou nele um grupo de pessoas andam por ali ninguém repara estão todos demasiado ocupados sabem com o que? com isto cada um cabeça baixa ninguém de cabeça levantada nem vêem que alguém se sentou ao piano de repente ouve-se uma música quem está assim? o que é isto? continua ouve-se uma voz a cantar opa já muda às tantas há um coro que canta uma música relativamente conhecida toda a gente para toda a gente deixa de fazer seja o que for lá vem ver o que é e filmam e veem estão sorrim olham uns para os outros sorriem quando eles acabam de cantar um aplauso geral o comportamento mudou completamente daquilo que seria digamos o mais corriqueiro e comum o que é que fez a mudança? é a atitude daquele que quer que os outros mudem o que é que poderá fazer a mudança de alguém outro com quem nós contactemos seguramente a nossa atitude em relação a essa pessoa se somos delicados se somos respeitadores se vamos e abrimos a porta de uma pessoa que nem pediu para se abrir a porta a pessoa vai notar esse gesto e vai dizer ah obrigado perdemos o hábito de cumprimentar as outras pessoas não conheço lado nenhum bom dia qual é o problema? custou muito fiquei sem saliva não custa muito eu ser delicado e respeitador para os outros mais velhos ou mais novos e isso se calhar pode levar a que essa pessoa pergunta mas porquê que este indivíduo é diferente dos outros? o que é que faz a diferença? é exatamente essa diferença que Deus quer que nós façamos onde estamos colocados mas acho que é extremamente importante e a grande mensagem desta lição é que Deus não se esquece de ninguém por muito acidental possa ter sido acidentada possa ter sido a nossa vida Deus não se esquece de ninguém não posso deixar de ler convosco o extrato do caminho para a esperança do livro do irmão White que vem na parte de sexta-feira gostaria que todos nós seguíssemos a leitura de forma pausada pensando bastante naquilo que o irmão White nos quer dizer e ela diz o seguinte há os que têm experimentado o amor perdoador de Cristo e realmente desejam ser filhos de Deus contudo verificam que o seu caráter é imperfeito a sua vida cheia de defeitos e chegam a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo a esses gostaria de dizer dois pontos vamos ver o que o irmão White gostaria de dizer não recuem desesperados nós precisaremos precisaremos de frequentemente nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e dos nossos erros mas não devemos ficar desencorajados mesmo que sejamos vencidos pelo inimigo não somos lançados fora nem abandonados ou rejeitados por Deus não Cristo está à mão direita de Deus que também faz intercessão por nós Cristo deseja restaurar-nos nele para ver a sua própria pureza e santidade refletida em nós e se nos rendermos completamente a Deus ele que começou uma boa obra em nós a levará avante até ao dia de Jesus Cristo agora como fazer orem mais fervorosamente creiam mais plenamente à medida que desconfiarmos do nosso próprio poder confiaremos no poder do nosso Redentor e louvaremos aquele que é a saudade do nosso rosto vou-vos contar então aquilo que eu tinha visto um professor numa aula de sociologia portanto tem a ver com os relacionamentos sociais diz aos alunos qual a resposta que ele dá quando alguém diz da seguinte forma o senhor sabe com quem está a falar já alguma vez ouviram isto sabe com quem está a falar e então ele como sociólogo diz o seguinte olha meu amigo o universo conhecido pelo ser humano é infinitamente menor ao que é na realidade o universo nós vemos como diz a minha netinha é só um bocadidinho é o que diz a minha netinha com muita razão e este bocadidinho tem uma série de galáxias e há galáxias que são tão grandes tão grandes que nós só vemos um bocadidinho nós estamos integrados numa das mais pequenas galáxias que são compostas de vários sistemas solares solar no sentido que há uma estrela dominante e depois há uma série de planetas que eu ia dizer parasita ou não mas que gravitam à volta do centro que é o sol e mais o nosso sistema solar é o mais pequenininho ele não fala assim sou eu que estou a usar sou eu que estou a exagerar um bocadinho e se souberem o nosso sistema solar tem nove planetas não são tantos assim e o nosso é o terceiro mais pequenino mais pequenininho e neste planeta vivem cerca de 10 mil milhões de pessoas portanto você que me fala assim para mim é uma entre 10 milhões numa galáxia pequenina num sistema solar pequenino numa galáxia pequenina num ser quem é o senhor eu acrescento pois é exatamente por este pequenininho que Jesus deixou o universo o centro do universo o criador do universo e veio a esta terra morrer e ele disse-me assim só através de mim consegues ser salvo portanto quem és tu eu sou aquele por quem Jesus um dia veio morrer deixando o céu e que disse meu amigo queres viver comigo eternamente qual é a minha resposta e de que maneira num mundo melhor do que este aí seja então vem e segue este é o convite que esta lição nos dá a cada um de nós e mais é o convite esta lição mostra este convite dizendo Deus não se esqueceu de ti este pequenino detalhe que sou eu que é cada um de nós cada um de nós é por cada um de nós que Jesus morreu Deus seja louvado por isso não o abandonemos Felipe ainda posso dizer alguma coisinha desculpa lá houve várias gerações do povo de Israel que devido ao seu exílio pouca prática espiritual teve tanto com o nosso Deus e para muitos Deus deixou digamos fazer parte do vocabulário de parte da adoração desses seres humanos e foi extremamente difícil nas gerações futuras fazer essa recuperação não só com o trabalho do Espírito Santo não só com o trabalho dos profetas etc para tentar avisar essas novas gerações de que existe Deus foi uma missão espinhosa que muitos tiveram nós como geração de hoje o que é que estamos a fazer que preparação é que estamos a fazer para as gerações seguintes para que o nome de Deus continue a ser honrado e louvado é uma grande responsabilidade que temos como geração não vá a geração seguinte culpabilizar-nos realmente do mau uso do nome do Senhor vemos então por aquilo que disse o nosso irmão Tony a responsabilidade que cada um de nós tem de poder já hoje testemunhar deste Deus que deixou o céu para vir morrer por cada um de nós já hoje testemunhar nestes seres mais pequeninos a nossa igreja graças a Deus é uma igreja prolifera nisso temos uma belíssima juventude que exemplo vem eles vem eles Cristo em mim que exemplo dou eu para que estes seres mais pequeninos mais frágeis que exemplo dou eu para que eles possam confiar no Deus que eu quero confiar mas que nem sempre o faço é um apelo que faço a todos e que cada um dos joelhos possa pedir a Deus muito simples faz em mim a tua vontade é tão simples mas eu tenho que deixar que Jesus faça a sua vontade em mim posso impedir Deus queira que não seja essa a atitude de cada um de nós aqui e que possamos no céu então ouvir o nosso mestre dizer vocês tinham algum humor dentro daquela pequenez que vocês eram vocês eram indivíduos que diziam tanto mas faziam tão pouco mas mesmo assim estão aqui comigo é isso que eu quero que cada um de nós possa um dia ouvir da boca de Deus vem bendito possui a herança que eu te prometi quando? desde que o mundo foi fundado esta história não é nova para Deus Deus sabe tudo nós é que não conseguimos saber nada mas estamos aqui para aprender deste amor de Deus permita a Deus que possamos um dia no céu abraçar-nos todos e agradecer este nosso Deus que tanto fez por nós obrigado pela vossa atenção